Quando pensamos em aeroportos, logo vem na nossa mente aviões, bagagens, torres de controle. Mas os aeroportos vão além dessa questão. E dentro dos aeroportos tem uma questão logística que é muito interessante e pouco conhecida, principalmente para o nosso mercado de real estate. Hoje nós vamos conversar com César Worms, gerente de negócios imobiliários de Viracopos, para entender um pouco mais como funciona essa operação que, teoricamente, são os bastidores dos aeroportos. César, você pode se apresentar e falar um pouco sobre como você chegou em Viracopos e como é a rotina da área de negócios imobiliários dentro de um aeroporto? Sim, sem dúvida. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade de colocar o aeroporto como essa opção ao mercado. Eu cheguei aqui em 2015, eu sou do mercado imobiliário. Já estou no mercado imobiliário há um bom tempo, na verdade, desde 1997. E vim para cá para fazer especificamente a área de desenvolvimento imobiliário. O aeroporto tinha uma gerência comercial voltada muito para o varejo do aeroporto, que são as lojas. E a direção do aeroporto sempre viu dentro do aeroporto a possibilidade de desenvolvimento das áreas dentro do sítio aeroportuário, que não aquelas áreas para fazer o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Então, tem muito terreno disponível para fazer o desenvolvimento e a exploração imobiliária. Então, eu vim para cá, fui convidado pela diretoria de Viracopos para fazer esse desenvolvimento. Nós que normalmente frequentamos os aeroportos como turistas e pessoas que passam, nós não ficamos, não é a rotina nossa no dia a dia, acreditamos que a burocracia para dentro do muro, vamos dizer assim, para esse lado aqui, deve ser muito mais complicada. Você tem como dividir aqui com a gente como que é esse universo e como que é o desenvolvimento imobiliário? Porque o desenvolvimento imobiliário, qualquer que seja a natureza, residencial, comercial, logístico, ele tem um processo muito moroso de aprovações, etc. Imagino que dentro de um aeroporto isso possa ser um pouquinho mais complicado. Eu diria que não. Vamos lá, vamos separar o aeroporto em dois grandes segmentos. O desenvolvimento regulado, que é toda a parte operacional, onde você tem a parte de operações de passageiros, operações de carga, controles de acesso, então vamos falar do aeroporto do ponto de vista operacional. Isso é regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil e é uma regulação muito rígida de fato. Porém, quando você olha um contrato de concessão, e você vai lá na seção 11 do contrato de concessão, especificamente de Viracopos, ele trata da possibilidade de comercialização de espaços dentro do aeroporto a preços de mercado acordado entre as partes. Então, isso desvincula a parte da exploração imobiliária do aeroporto da questão tarifária. Então, há que se desmistificar essa questão, poxa, é muito mais difícil, é um ambiente regulado. Quer dizer, é um ambiente regulado na operação e ela tem que ser. Agora, é um ambiente de exploração imobiliária onde o próprio contrato diz isso. Olha, a parte comercial de Viracopos ou dos aeroportos, ela tem uma característica de mercado. São preços acordados livremente entre as partes. Então, com essa sua afirmação, recentemente até você falou numa entrevista, a gente pode, o mercado, pode começar a enxergar o aeroporto como um grande centro de distribuição. Não só pode, como deve. Existe um conceito de desenvolvimento de aeroporto, que é o conceito da Aerotrópolis. Isso foi desenvolvido por um professor da Universidade de Colúmbia, João Cassarda, que nos ajudou a desenvolver aqui o plano diretor de Viracopos, que é o quê? O aeroporto, ele é uma centralidade. E a partir da centralidade do aeroporto, o que ele traz de atividade econômica no entorno dele e, consequentemente, o que ele traz de atividade de desenvolvimento imobiliário. Então, vamos falar um pouco do caso de Viracopos. Viracopos tem uma característica cargueira. Ele é um aeroporto cargueira. A gente tem aqui a grande parte da nossa receita, a grande relevância de receita de Viracopos é carga. Então, qual é a primeira atratividade de Viracopos? Logística. Com certeza. Galpões. Poxa, eu trago galpão. Eu posso trazer indústria? Posso. Na hora que eu trago galpão indústria, eu posso trazer hotel? Eu posso. Eu posso trazer comércio de varejo fora do terminal de passageiro? Eu posso. Então, você começa a criar um entorno... Um cluster. Um cluster, exatamente. O aeroporto é um cluster. Ele é um centro em torno do qual se desenvolve todo o segmento imobiliário. Eu falo de Viracopos começando pelo segmento da logística porque ele tem uma vocação cargueira. 40% ou um pouco mais de 40% do que entra de carga no Brasil via modal aéreo entra por Viracopos. Caramba, 40%. 40%. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, inclusive no nosso curso do Academy, a questão, a logística, ela serve para armazenar. Então, os centros logísticos que a gente monitora, que a gente fala bastante, que a Sila trabalha nos dados, é para armazenar cargas, mercadorias. Não é indústria. Então, se a gente tem 40% da mercadoria que chega no Brasil através de Viracopos, total sentido está aqui. Agora, o desafio que nós aqui temos na indústria como um todo, uma das coisas que eu também falo muito nas aulas, etc., é em relação ao valor. Porque é o que eu falo, o mercado é soberano. O mercado é que determina o valor de locação de uma propriedade. Como assim? Se o mercado não aceitar pagar mais que X, não adianta você forçar porque vai vir do lado e vai aceitar o X ou vai aceitar X menos Y e o mercado é que vai determinando. Então, não é porque a minha propriedade é a melhor do mundo que eu vou poder cobrar R$100 um metro quadrado. O mercado vai falar, não, a média desse mercado é tanto e você vai se adequar. Agora, e a gente vai buscando referências no mercado, né? Então, você pega lá uma região que está já mais explorada, já tem dois, três, quatro condomínios. Como é que funciona? Agora, o aeroporto, que é algo ainda muito recente, como é que você faz para precificar uma locação, precificar uma ocupação? Quais são os inputs que você leva em consideração para chegar em um valor de R$80, R$90, R$100 um metro quadrado? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos diferenciar um pouco a questão da armazenagem e a passagem de carga. O aeroporto sempre foi visto como um local onde a carga só passa. Por isso, você vê dentro dos aeroportos áreas, principalmente na época pré-concessão dos aeroportos, áreas de operação e movimentação de carga muito pequenas, porque você passa a carga pelo aeroporto e leva para outro lugar. Então, essas áreas de passagem são o que a gente chama da linha A no aeroporto, que são aquelas que estão, vamos chamar, pé na areia lá, que está na frente do pátio de aeronaves. Então, aquelas regiões ali são regiões onde você tem preços maiores e você tem áreas menores. E a precificação, quais são as variáveis que a gente leva em consideração? Primeiro, quais as vantagens do operador estar aqui dentro? Primeiro, a velocidade da operação. Ou seja, transitar a carga entre a aeronave e o armazém dele, estando na porta do pátio, é uma grande vantagem. Com certeza. A segunda coisa é, para movimentar ou armazenar essa carga, o seguro que ele paga por essa carga, por essa movimentação, é maior ou menor por estar dentro do aeroporto? Ele é menor. Porque o risco que você tem aqui com a carga é menor do que você transitar nas rodovias. Então, é muito difícil dimensionar isso, mas a gente sabe que o cliente está disposto a pagar mais por ter essa facilidade operacional. Do ponto de vista da precificação, especificamente, e aí a gente fala, o aeroporto é mais caro. Ele é, sim. Então, fundamentalmente por quê? Porque aqui não existe o direito de propriedade. Aqui existe só a posse. Então, a cada investimento que eu faço no aeroporto, eu tenho que, ao longo do período do contrato, receber o meu capital inicial, mas a remuneração que eu espero dentro daquele período. Amortizar, né? Amortizar. Então, como eu não tenho um imóvel no final como componente desse fluxo de caixa, eu tenho que cobrar mais caro. Então, essa é a primeira variável. o investimento realizado no desenvolvimento de um galpão ou de qualquer outro tipo de atividade, o fato de eu ter quanto que eu tenho que cobrar a mais frente ao retorno que eu quero por não ter o imóvel no final e quanto que eu coloco a mais em função de dar ao meu operador, ao meu cliente, ao meu sessionário, a possibilidade de ser mais eficiente por estar perto do pátio. Então, é uma equação, não é das mais simples, mas são essas variáveis que a gente leva em consideração para precificar e dar o valor de sessão de área por metro quadrado. É mais ou menos isso. Eu confesso, sim, não tenho vergonha nenhuma de quando eu não sei, não sei mesmo e estou aprendendo muito aqui com você. Mas, assim, o Brasil, ele tem, eu só quero agregar aqui uma ideia do que eu acho que também faz a precificação ser mais alta, mas o Brasil possui 2.400 aeroportos. Então, um dos drivers do mercado imobiliário é oferta e demanda. Quando você começa a diminuir a oferta e a demanda é latente, o preço vai ganhando escala. Então, eu acredito que um dos componentes também para essa precificação é a questão de ofertas comparáveis. Então, eu desconheço quantos aeroportos tem dentro do Brasil que tem essa possibilidade de operação. Se a gente está falando aqui de Viracopos, que é um aeroporto dentro de 2.400 e que passam 40% da carga que chega no Brasil, isso tem um valor, né? Isso tem um valor. Isso tem um valor que é indiscutível, né? Tem. Além disso que você falou, vamos considerar que o aeroporto está na região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas corresponde a mais ou menos 80% do PIB do estado de São Paulo, que é 34% do PIB do Brasil. Então, se você olhar na região metropolitana de Campinas, a força da indústria na região aqui é muito grande. Então, por isso que você tem um volume de carga tão grande entrando por Viracopos, para atender todas essas empresas que estão no entorno do aeroporto. Uma coisa difícil de precificar é quanto vale a eficiência de uma empresa estar aqui dentro ou aqui perto. E a gente sabe que eles pagam mais por isso. A gente, conversando, né? A gente tem clientes como o Mercado Livre, por exemplo, dentro da nossa plataforma e conversando com os nossos clientes. É claro que o ser humano, ele paga mais caro pela mercadoria que chega antes, né? A gente vive numa sociedade ansiosa. Então, você tem o mesmo produto, só que o que vai chegar hoje até 9 da noite está 20% mais caro. Eles dizem, né? Através da plataforma deles, que eles pagam mais caro por receber hoje. Ou seja, eficiência e velocidade, que é o que você tem aqui dentro, né? Tem aqui dentro. O nosso terminal de cargas, ele tem uma medida de eficiência de quão rápido eu sou para a liberação de carga. E a gente vende isso para o cliente. Viracopos tem isso. Ele tem essa agilidade no desembaraço aduaneiro da carga. E, por enquanto, eu estou falando só daquilo que está lá na área de passagem, né? O nosso terminal de cargas. E agora começa a migrar com a possibilidade de operadores privados fazerem o desembaraço da sua carga dentro do seu recinto. E isso vai fazer muita diferença conforme o comentário que eu fiz. Agilidade. Agilidade. Porque vem muita coisa de fora e os ansiosos locais aqui querem receber antes. Então, se você tem essa agilidade, você já tem um diferencial e tem que cobrar por isso, obviamente, né? Exatamente, exatamente. E a hora que você tem, via legislação, a possibilidade de fazer o desembaraço aduaneiro dentro do espaço do cliente, isso é maravilhoso, porque ele está fazendo, ele depende dele mesmo o processo. Então, no aeroporto você tem, vamos colocar aqui, três categorias de clientes de carga, né? Você tem aqueles que são os importadores de carga formal, que a gente chama, que esse efetivamente passa pelo nosso terminal de carga. Você tem as empresas courier, cujos os produtos importados através da categoria courier passam dentro da área dos operadores de courier. E agora você tem um novo, que é o remessa conforme, que é o e-commerce. Então, todo esse pessoal do e-commerce, com a equiparação tributária deles com o correio, está podendo fazer o desembaraço dentro do recinto deles. Nossa, isso... Então, isso começa a migrar um terminal de cargas público, monopolizado, precificado por tarifa, por terminais privados, regulados a preço de mercado. É uma mudança completamente diferente e que muda a questão da exploração aeroportuária. E agora a gente está falando só de passagem de carga, né? Sim. Eu sempre defendo, e desde que estou aqui defendo, que o aeroporto não pode ser só passagem, tem que ser armazenagem. Então, áreas pequenas para passar a carga, fazer o desembaraço aduaneiro, e armazena aqui. Com certeza. Faz grandes galpões aqui, armazena dentro do aeroporto de Viracopos. São duas perguntas agora que eu vou te fazer. a primeira, para ser bem claro, ver se eu consigo tirar as de você. O que é preço de locação, mais ou menos, aqui dentro do aeroporto? Olha, a gente nunca trata de preço diretamente, né? Acho que por duas razões. Para não criar expectativa. Sim. E para não gerar erro, né? Fica tranquilo. Eu posso hoje te dar um preço e amanhã, por questões N que podem acontecer, ser maior ou menor do que aquilo que eu estou te informando. O que eu te digo é, ele é mais caro do que fora do aeroporto. É, ele é, pelo conhecimento que a gente tem, ele chega a ser, acho que, 3 a 4 vezes mais caro. Sem dúvida. Mas o mais caro é relativo, né? Porque às vezes você gasta mais numa determinada operação, mas ganha mais em outra parte e isso acaba sendo diluído, enfim. Mas eu vou aqui falar, sem ele me escutar, perto de 80, 90 reais, é a média que a gente escuta por aí. Agora, não estou falando que é daqui, tá? É só uma referência. Agora, em relação à área, você comentou comigo aqui que a área do aeroporto tem 26 milhões de metros quadrados. O aeroporto de Viracopos tem 26 milhões de metros quadrados. Isso é o que está na nossa concessão. É claro que essa área, ela é destinada não só à parte comercial, mas fundamentalmente à ampliação da infraestrutura aeroportuária. Quando eu falo em infraestrutura, lê-se pátios, pistas, terminais. Então, tem todo um plano de desenvolvimento aeroportuário que contempla no nosso contrato de concessão. Mas quando eu coloco tudo isso dentro desses 26 milhões de metros quadrados, ainda me sobra aqui algo em torno, um pouco mais de 4 milhões de metros quadrados para fazer a exploração imobiliária em Viracopos. 4 milhões de metros quadrados. Vamos assumir que a gente possa ocupar 50% desses 4 milhões. A gente está falando aqui em 2 milhões de metros quadrados de galpões logísticos. Isso é, para trazer uma referência aqui para a nossa audiência, próximo de Cajamar. Cajamar, que é uma das principais cidades logísticas do país, hoje está atualmente com 2 milhões e 700 mil metros. Se a gente for para um estado, que é o Rio de Janeiro, a gente tem 2 milhões e 500 mil metros. Se a gente for para Minas Gerais, a gente está em torno de 2 milhões e 300 mil metros. Ou seja, isso tudo, um estado que eu trouxe, uma cidade, e se a gente traz aqui um exemplo, a gente tem tudo aqui dentro de Viracopos. Olha o tamanho do potencial que o mercado tem nas mãos, e aquilo que eu estava falando nos bastidores. Hoje, a grande discussão nossa, nossa do setor como um todo, é sempre a questão do raio 0 a 30, vamos explorar os raios 0 a 30. Todo mundo olhando sempre o raio 0 a 30. E um dos objetivos da Cila é sempre trazer reflexões para o mercado, fazer vocês pensarem fora da casinha, e olha o tamanho da oportunidade que a gente está aqui, não oferecendo, porque isso não é o nosso papel, a gente está aqui apenas explorando, através dessa entrevista aqui, esse enorme potencial que tem. Uma das dúvidas que me surgem, como já fui do lado do investidor, qual é o prazo de contrato? Porque você, ficou claro a questão que você não tem a propriedade no final, etc., uma concessão. Quanto que é o prazo médio de uma alocação aqui, ou de uma sessão? Olha, o nosso contrato de concessão vai até 2042. A gente faz contratos aqui entre 5, 15 ou, se necessário for, até o final do prazo da nossa concessão. Caramba! E é uma coisa curiosa que tem no aeroporto, assim, cada dia é um dia a menos, porque a concessão tem dia para terminar. Hoje existe uma resolução, na verdade uma portaria editada pela ANAC, porque, imagina só, eu estou chegando perto do final da minha concessão e ainda tenho várias áreas imobiliárias para explorar, mas não tenho mais tempo. Sim. Então, o que você faz? Você pede para a ANAC uma autorização para que este contrato em específico possa exceder o prazo da concessão. Aí ela autoriza. Você mostra o fluxo de caixa e diz, olha, essa concessão vai terminar em 10 anos, mas eu preciso de 15 para viabilizar o meu empreendimento dado o montante de investimento. Você mostra, prova isso para a ANAC, ela autoriza e você pode ir além do prazo da concessão. E para aprovar um projeto aqui dentro de logística? Então, isso é uma coisa que você, no começo da nossa conversa, você falou que o mercado e as pessoas têm uma ideia de que aqui é mais burocrático. Aqui é muito menos burocrático do ponto de vista de aprovação de projeto. Aqui é uma área de concessão federal, onde eu não tenho qualquer tipo de interferência da Prefeitura Municipal de Campinas, do ponto de vista de aprovação de projeto. Projeto, sim, sim. Estou falando de projeto. Todos os projetos, sejam eles quais forem aqui dentro, são aprovados aqui no andar de baixo, na nossa área de engenharia. A gente tem aqui dois pontos que são observados fora da nossa área de engenharia, mas que é absolutamente sobre nosso controle, porque a gente sabe como fazer, que é a aprovação dentro do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, todo projeto que eu vou fazer dentro do aeroporto, eu preciso apresentar ao DCEA para ver se eu não estou invadindo gabaritos de altura e curvas de aproximação. Então, ele quer saber lá a altura que eu vou fazer o galpão para ver se eu não estou mexendo na aproximação, nos cones de aproximação de aeronave. Mas isso a gente sabe, sabe as distâncias da pista e sabe exatamente os gabaritos e aquilo que pode e o que não pode. E a outra coisa que também está fora do nosso aprovação é a meio ambiente. Mas a gente tem um grande, uma licença geral para o aeroporto. A gente tem uma licença de instalação aqui para o aeroporto como um todo, já pré-aprovado. O que a gente faz é informar a CETESB de que neste trecho aqui eu vou fazer um galpão, nesse trecho eu vou fazer um shopping center, nesse trecho eu vou fazer um hotel. A gente informa a CETESB de aprovação e tudo é muito rápida. De resto, é tudo daqui no andar de baixo. Olha, César, é a primeira entrevista em nove anos de Sila, que até eu me empolgo aqui para investir nessa região. O nosso público é na veia mercado imobiliário e é o maior dor de cabeça de qualquer investidor é a questão de aprovação. A segunda maior dor é entender demanda. A terceira maior dor é prazo. A quarta maior dor é dinheiro. Quando a gente olha hoje para os fundos imobiliários, que são os grandes captadores de dinheiro para fomentar a nossa indústria, estão captando horrores. Baixou a taxa de juros, o dinheiro vai buscar onde tem maior retorno. Eu tenho dó de você, no bom sentido, depois dessa entrevista, porque você vai ser bastante procurado e eu não tenho dúvida disso, porque isso tudo que a gente está ouvindo aqui é maravilhoso, é tudo que o mercado imobiliário quer e precisa. Então, fico muito contente de ter a sorte de estar aqui com você hoje, de pegar esse tempo aqui na sua agenda. E aí eu já vou caminhando aqui para o final, senão eu vou estender isso aqui para duas horas de entrevista. Mas eu queria entender duas coisas. Para nós, eu que moro em São Paulo e a gente tem essa proximidade de Campinas-São Paulo, eu conheço muito, imaginava, hoje eu posso dizer com propriedade, que conheço a operação de aeroporto de Viracopos, que eu estou aqui, a gente tem conversado não só na gravação, mas fora. Conheço Guarulhos e conheço Viracopos. Onde mais existe? Quais ou quantos aeroportos? Você tem uma ideia de quantos aeroportos tem essa questão dessa visão já de trazer centro logístico, de começar a pensar nessa linha? E acredito eu que seja pouco. O que falta para os outros aeroportos do Brasil começar a ter essa noção, essa visão de exploração no próprio entorno? Olha, eu acho que os aeroportos da primeira rodada de concessão, Brasília, Viracopos e Guarulhos, são aeroportos que já estão maduros o suficiente para não só pensar exclusivamente nos compromissos de investimento determinados pelos seus contratos. Então, como grande parte desses investimentos já foram realizados, esses aeroportos, então esses três respondendo a sua pergunta, acho que já começam a pensar mais na parte do desenvolvimento imobiliário. Os demais aeroportos, a hora que eles entram na concessão para a operação privada, o operador privado tem uma série de compromissos assumidos no contrato, que ele tem que fazer, ele tem que ampliar o terminal, ele tem que melhorar a pista, ele tem que aumentar a capacidade. Então, a primeira preocupação é essa, desses aeroportos. Então, o Viracopos, Campina, Viracopos, Guarulhos e Brasília, já meio que passaram por essa fase, por isso que a gente já começa, começamos, eu estou aqui desde 2015, a concessão foi em 2012, esses aeroportos já começam a pensar mais nessa parte de desenvolvimento imobiliário. Agora, o grande desafio também é fazer com que o mercado, os ocupantes e os investidores comecem a olhar e pensar no aeroporto como local para investimento, e ele é. Sim, depois dessa entrevista, acho que está mais do que claro, e eu acho que você respondeu perfeitamente, mas só deixando bem claro, que é a questão da concessão, isso não aconteceu antes, porque não existia a possibilidade. Então, as primeiras aconteceram, acredito eu que já está mais do que provado que é um caso de sucesso e vai melhorar, se Deus quiser, então isso tende a espalhar pelo Brasil e, se Deus quiser, seguir. Agora, falando de projetos futuros, quais são os próximos passos aqui, o que vocês têm projetado para 2024, ainda a gente está no comecinho do ano, próximo ano, tem algum projeto já desenhado, já tem projetos em aprovação, qual que é o horizonte aqui? Olha, como eu te falei, o aeroporto tem a vocação cargueira, Então, nós começamos com o desenvolvimento de galpão voltado para a operação logística. A ação nossa é um retrofit no antigo terminal de passageiros, nosso antigo terminal, nós estamos concluindo agora no mês de março a entrega de 15 mil metros quadrados, dois módulos, um de 5 e um de 10, que já estão alocados, até o final de dezembro eu faço mais, aproximadamente, 4 mil metros quadrados e preparo para fazer mais 20 mil. Então, esse é o primeiro movimento que a gente está fazendo. Nós já fizemos uma terraplanagem bastante grande numa região aqui do aeroporto que a gente chama Área Nordeste, que é mais próxima da rodovia, ali tem uma área de 500 mil metros quadrados de terreno, mais ou menos, e a gente já está preparando para fazer novos galpões. Temos negociações em curso no segmento hoteleiro, então a gente vai instalar um hotel aqui no aeroporto. O aeroporto, nessa área hoteleira, ele tem uma demanda cativa de unidades hoteleiras por conta de cancelamentos de voos, conexões muito longas. Aqui, em Viracop, você tem conexões que podem chegar até 12 horas. Caramba! Entre 1 hora e 12 horas. E, às vezes, essas 12 horas é para o dia seguinte. Então, existe uma demanda cativa dentro do aeroporto para o segmento hoteleiro. A gente estava falando de logística até agora, que aqui a logística é logística, mas hotel é algo que a gente já está trabalhando, já tem projeto, já tem negociação com o investidor para instalar um hotel em Viracopos. Os principais aeroportos do mundo têm, os hotéis não têm, porque aqui não tem. Eu acho que é uma vocação já mais do que comprovada. Para a gente encerrar aqui, a última pergunta, quais que vocês... É você, na sua opinião, a gente está falando muito de logística em torno do aeroporto, mas o Brasil é um país muito grande, é um país ainda que tem uma logística muito concentrada na região sudeste. Nós que monitoramos esse mercado de perto, o Brasil tem hoje 25 milhões de metros quadrados de galpões logísticos, sendo que 70% ainda continua concentrado na região sudeste, e que é um problema... Na tua visão, quais são os maiores desafios da logística no Brasil como um todo? É a questão da dependência das rodovias? Quais são as suas considerações em relação aos desafios da logística? Olha, acho que dado o tamanho do Brasil, o grande desafio é fazer chegar, né? Então, é criar grandes polos de desenvolvimento logístico, né? E a gente já está vendo isso aqui pelo modal aéreo. Você tem companhias aéreas já estabelecidas e companhias aéreas sendo estabelecidas para fazer a rota Viracopos, Recife, Manaus. Ficar fazendo esse triângulo. Caramba! Manaus por conta da Zona Franca? É, e Recife por conta da existência lá do Porto de Suave. Ali tem uma região de desenvolvimento imobiliário e logístico bastante intensa, né? E as companhias aéreas estão criando rota nesse triângulo. Nossa, que interessante. Então, a minha primeira resposta aqui do desafio é fazer chegar. Como é que você faz chegar? Você tem que desenvolver centros logísticos nessas várias regiões centrais, né? E a conexão entre elas. Então, de novo, a gente tem aqui em Viracopos, companhias já fazendo essas rotas. E tem companhias novas chegando nestas mesmas rotas e buscando outras rotas. Isso é um grande desafio e vai acontecer. Não tenho a menor dúvida de que vai acontecer. E outra coisa muito importante, o mercado de logística e o mercado de importação está sendo cada vez menos regulado ou menos burocrático. A gente vê o governo em si, a Receita Federal, sendo um grande facilitador das operações de carga nos aeroportos. Legal. E vai continuar isso cada vez mais e mais eficiente. Excelente. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. César, obrigado por parar o seu dia aqui, nos receber aqui no seu escritório. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. E se preparem, porque eu acho que o mercado vai vir para cima com tudo. Estamos muito otimistas com a nossa economia, com o desenvolvimento de tudo, como as coisas estão acontecendo no Brasil. E saio muito contente aqui que as possibilidades existem, são reais. E basta a gente ser um pouco curioso para começar a descobrir onde estão elas. Obrigado. Obrigado. E se Deus quiser, a gente vai estar novamente juntos aí. Eu que agradeço. Espero vê-lo de novo. Estou aberto a conversar. Esse é o meu trabalho. Conversar com as pessoas. Apresentar o aeroporto. E criar um... Desmistificar a questão do desenvolvimento imobiliário no aeroporto. É muito importante isso. E quero que os meus colegas dos outros aeroportos também possam fazer isso. Legal. Muito obrigado. 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 Obrigado.